JTZ com a sua conduta de preços enterra as ondes no Brasil e nesse vídeo eu vou te mostrar todos os números e dados que eu tenho que tá aqui na minha frente agora e você vai entender, vou deixar na sua mão pra você julgar ao seu critério, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, gente é o seguinte tá, esse vídeo de hoje é pra tratar de um assunto que muitos inscritos tem me perguntado que é a respeito das ondes tá, as ondes aqui no Brasil tem uma galera falando de cancelar as ondes que eu sei, isso aí cancelar as ondes, cancelamentos, eu acho que é uma doideira, isso aí não deveria existir, porém pessoal, a gente nunca presenciou um cancelamento da própria vendedora, esses números que estão acontecendo de cancelamentos que eu vou mostrar pra vocês agora, são números inéditos, vocês nunca viram por essa visão, por esse ângulo de olhar, os números que eu vou mostrar pra vocês hoje, o vídeo tá muito completo, tá bom? E se você gosta de canais nessa pegada de notícia pra abrir o olho, focado em conscientização, eu não tô aqui pra ficar do lado de montadora não, eu não tô aqui pra ficar dando indiretinha pra montadora falando que, ah, tá alto o preço, não, tem que falar, o preço tá um absurdo, tá um absurdo, tá caro, tá ridículo esse preço, tá bom? E as ondes tá vendendo pra marcas aqui no Brasil, que nem fábrica tem aqui, tá? E o modelo mais barato dessas marcas é de 70 mil reais, tá meu querido? Então, ó, se você gosta, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, tá? Compartilha com os seus amigos e pra aquele teu amigo que tá pensando em comprar umas ondes pra ele ficar esperto, porque o seu dinheiro, tá? É valioso, o seu suor. Tem um estudo que fala que o tempo da gente é a moeda mais preciosa que a gente tem nessa vida, você investe o seu tempo no trabalho pra receber o seu dinheiro, pra depois comprar uma moto, pessoal, uma moto, um carro, enfim, então você tem que saber onde você tá pisando e nesse canal eu sou focado nisso, tá? Não tô aqui pra defender montadora não, tá bom? Se a montadora acerta, a gente fala, se ela erra, a gente fala também, certo? Então se inscreva, deixa o like e compartilha pros seus amigos, beleza? E mais uma coisa, se você tá interessado em ambientação de filmagem, microfone, tudo que a galera sempre me pergunta nos comentários, tá aqui embaixo o link de todos os meus equipamentos aqui do canal, microfone, iluminação, câmera, notebook, tudo. Tá tudo aqui na descrição e também indicações do canal, tá? Capacete, jaqueta, luva, tá tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Uma coisa que a gente tem que deixar um pouco claro aqui, antes da gente entrar diretamente, né, no assunto que eu quero tratar com vocês, é a respeito da Zontis, quando ela chegou em março, tá bom? Em março, eu fui num evento de lançamento e ela começou a chegar nas lojas por volta ali de finalzinho de março, comecinho de abril, e tinha muito teste ride também, umas moças de teste ride. Em abril, na verdade, ela começou a chegar. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, em top 20 do mês, não tem Zontis, tá? Tem Honda, Yamaha, Motu, Shinerai, Rao Ju, enfim. Mas se você não vê nada, tem Bajaj, tem Dafra, inclusive tem um vídeo que eu vou fazer essa semana da Dafra, que eu tô reunindo alguns dados aqui, vocês vão ver que a Dafra não tem foco nenhum em vender nada aqui no Brasil, tá? E, consequentemente, vai deixar muita gente na mão no futuro, inclusive, assim, com assistência técnica e até qualidade de atendimento nas suas lojas. Se você quer esse vídeo, deixa aqui na descrição, beleza? Mas como vocês estão vendo aí, ó, tem Voltos, tem Bajaj, Harley Davidson, Suzuki, Ducati, enfim, não tem uma Zontis, tá bom? Então, se a gente pular agora pra abril, a gente já consegue ver que chegou, opa, que chegou alguns modelos e teve emplacamentos, 59 emplacamentos, o mês seguinte da inauguração, tá? E isso mostra pra gente que foi as unidades de teste ride, é isso que a gente chega nessa conclusão, que foram unidades de teste ride. Mas quando a gente pula pra maio, que a moto já tá no gosto da galera, todo mundo quer comprar as Zontis e tudo mais, aqui já teve um boom nos emplacamentos, tá? Ela colou ali na Voltos, a Voltos ainda tava, né, se arrastando, mas ainda tava emplacando, por assim dizer, e a Bajaj também, ó, 421 unidades e a Dafra, ó, 604, tava emplacando legal, né? Tava atrás, a Dafra tava atrás, a Triumph, a Kawasaki, enfim. Só que a Zontis emplacou 222 motos, tá? Passou o primeiro mês de emplacamento, já veio a socada do aumento. A socada do aumento foi um pouco, assim, triste, né? Eu fiquei, cara, embasbacado com esse aumento, porque não faz sentido nenhum ter um aumento tão absurdo igual teve. Isso aí, pra mim, e não só pra mim, viu? Pra vários outros inscritos e clientes que estavam na fila, que cancelaram, inclusive, muitos emplacamentos. E olha aqui a posição que a Zontis já caiu em maio, se eu não me engano. Junho, perdão. Olha pra posição. 18ª, teve 98 emplacamentos depois do aumento. Lembrando, tá, que a versão T, que é a aventureira da Zontis, teve um aumento de 3.500 reais. É um aumento absurdo, é um aumento colossal. Isso sem contar a ágil de concessionária, sem contar frete que é cobrado. Então, essa moto, tem escrito meu que falou pra mim que a T chegou a 39 mil reais também em algumas lojas aí. Lógico que eu não vou falar a loja, mas enfim, só pra vocês pensarem um pouquinho, tá? A T é a aventureira, aquela ali que imita, que é na mesma categoria da CB500X, por exemplo, tá? Só pra você ter uma ilustração, ok? E olha pra você ver que interessante, nesse mês ainda não acaba a análise. Ela conseguiu ficar atrás da Ducati. Gente, vocês têm noção? A Ducati é a moto mais barata da Ducati. A preço de site é 70 mil reais. E ela conseguiu ficar atrás da Ducati, gente. Só a moto de grife tem a Ducati. Só a moto cara. Ela ficou um emplacamento atrás da Ducati, mas ficou... Lembrando que é uma moto com ticket bem inferior aos tickets do line-up da Ducati. E conseguiu ficar atrás da Ducati em junho. Em... Perdão. Em junho. Mas você acha que piora? Você acha que fica melhor? Melhora, né? No próximo mês. Vamos puxar aqui então o julho. Saiu os emplacamentos aqui em julho. Olha só pra vocês verem que tristeza, tá bom? Em julho, meus queridos. A Zontes ficou atrás da Ducati de novo. Lembrando que em junho, a Zontes ficou atrás até da Voltz. A Voltz já tava se arrastando, ó. Desde março, abril, a Voltz já tava se arrastando. Lembrando que tinha gente há um ano na fila esperando o moto da Voltz. E mesmo assim, a Zontes ficou atrás da Voltz, cara. Isso aqui só mostra pra gente que a JTZ enterrou de vez. Todos esses números aqui que eu tô mostrando pra vocês foram depois do aumento de preço, tá? E eu quero explicar mais uma coisa aqui antes da gente finalizar esse raciocínio. Que eu não tô aqui pra falar mal de motor. Eu não falo mal de marca, gente. Eu não falo mal. Eu falo a verdade, entendeu? Eu falo a verdade pra vocês. Quando que eu falei mal sem embasamento? Eu falei mal sem embasamento alguma vez pra vocês? Deixa nos comentários e você é livre pra comentar tudo esses números aqui que eu tô mostrando pra vocês. E esses números aqui são públicos, sabe? Você pode conferir se você não estiver acreditando. Mas, pra você ter uma ideia, em julho, pelo menos na frente da Voltz, ela ficou mais a Voltz. É que nem eu já falei pra vocês. Já tava se arrastando no Brasil, gente. Ela ficou em 18º com 82,98 unidade. A Ducati, lembrando que a moto mais barata da Ducati é na casa de 70 mil reais, quase. E emplacou 125 motos. Suzuki emplacou 171. O line-up da Suzuki, né? A linha da Suzuki não tem moto barata na linha da Suzuki, não, pessoal. Não tem moto de ticket médio, ticket baixo. Não. É tudo ticket alto. E olha aqui, ó. Emplacou 170 unidades. Harley Davidson. Harley Davidson. Emplacou 201 unidades, tá bom? E aí que eu te pergunto, tá? A Bajaj tá chegando devagarzinho e tá emplacando mais. Por que a Bajaj consegue segurar presa? Enfim, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Vou deixar pra vocês comentarem aqui embaixo. Mas, eu torcia muito pelas ONGs no Brasil. E eu tenho um carinho muito grande pelo JTZ. Que foi a primeira empresa que me convidou pra um evento. E é muito triste isso acontecendo. Mas, é como eu disse pra vocês. Por mais que eu tenha carinho por eles. Por mais que eu sei que eles são uma empresa que tá aqui no Brasil há anos. Eu não posso olhar pra isso e querer dar indiretinha pra JTZ. Querendo, sabe? Meio que passar uma visão que não é a correta pra vocês. Isso aqui são dados, tá? Fatos. Contra fatos não há argumento. Não tô colaborando. E quero que a marca seja cancelada no Brasil. Eu também gosto muito das motos da marca. Mas, cara. Como é que você olha pra isso? Como é que você olha pra isso e não enxerga como que tá o humor do consumidor em cima da marca? Números não mentem, tá bom? E vamos falar mais uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês. Isso que vocês estão vendo na tela agora é uma ficha de revisão das linhas das ONGs aqui no Brasil. Se você prestar atenção, olha o preço da bateria. É o primeiro item desse print. Que é a bateria que encaixa também na T310, na R310 e na V310 também. Lembrando que a bateria da Zontz é uma bateria de lítio. É uma bateria que dura de 5 a 6 anos. Mas o preço dessa bateria tá demais. E olha aqui, o filtro de óleo. Se você for uma pessoa metódica, tem gente que não troca o filtro de óleo em todas as trocas de óleo. Mas se você parar pra pensar e for uma pessoa bem metódica e quer trocar sempre o filtro de óleo. A cada troca de óleo você vai gastar na casa de R$400. Porque olha o filtro de óleo. R$200. Olha o filtro de ar. R$220. O óleo nem tá aqui, tá? E pastilho de freio vai. A vela da moto da Zontz é R$500. Lembrando, não é o consumidor que tá cancelando a Zontz. É a própria JDZ que tá cancelando a Zontz. Pra essa política de preço, entendeu? Eu sei que a moto tem todo um custo pra trazer. Deve ter uma logística absurda. Os preços que eles pagaram lá atrás devem ser muito altos. Eu sei, eu entendo, eu compreendo. Mas isso aqui, o consumidor final não quer nem saber, meu filho. Ele quer saber de preço, tá? E é por isso que a Zontz aqui no Brasil tá sumindo. Tá sumindo e eu vou mostrar pra vocês. Hoje já é dia 9, eu tô gravando dia 9. E temos dados até o dia 8, o dia emplacamentos. No mês de agosto eu vou mostrar pra vocês o porquê que a JTZ enterrou de vez a Zontz no Brasil. Mas vocês estão vendo aí que o preço da bateria é R$3.000. Se a gente pegar esses mesmos R$3.000, olha só pra você ter uma ideia. E só pra ilustrar o quão caro é essa bateria da moto da Zontz. Olha o preço da bateria de caminhão, meu parceiro. Você consegue comprar, aqui no Mercado Livre tem da Moura, uma das melhores baterias. E tá R$880, uma bateria de caminhão, tá? Com uma bateria da Zontz, você compra até 4 baterias de caminhão. 4 pra mais, entendeu? É só pra ilustrar. O porquê que a Zontz tá aí na ladeira abaixo, depois dessa política, que é uma moto que já não tem um ticket baixo e nem médio pra se manter, mas é uma moto que além de ter um custo pra manter uma moto dessa que é alto, a JTZ aumenta em R$3.500 a linha T e quer que o povo aceita, quer continuar emplacando. Não vai continuar emplacando, não vai continuar emplacando, tá? Mas fica à vontade, comenta aqui embaixo, tá? Eu tô apresentando dados pra vocês e os comentários eu vou deixar na mão de vocês, tá? Aqui, ó, estamos abertos à opinião de vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês o porquê que a JTZ enterrou a Zontz no Brasil. Essa aqui é uma matéria do Carblog, tá? Carblog. Eu olho aqui pra vocês. Aqui eles estão mostrando as 27... Vou dar um zoom bem grotesco aqui mesmo. E aqui eles estão mostrando as 27... Deixa eu mudar a câmera de lugar, peraí. Aqui, como vocês podem ver aí, ó, eles estão mostrando o ranking das 27 marcas que já emplacaram no mês de agosto até o dia 8, tá? E aqui, ó, a Vigélia, Gianchi, Gianchi, eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Raubão, nunca ouvi falar também. A Gianchi emplacou 5 motos no ano, tá? A Raubão emplacou 14, e aí vai. A Gianchi emplacou 72 no ano inteiro, Kinko, 23, e aí vai, tá? E aqui, ó, Kinko, Vespa, Bravax, Johnny, Souza, Trax, H-Max, Volts, Bull, Ducati, Harley Davidson, Suzuki, Dafra, Bajaj, Triumph, Kawasaki, Avelos, Royal Enfield, Raul Ju, BMW, TVS, Motu, Shinerai, Yamaha e Honda. Eu esqueci de falar uma marca. Cadê a Zontz? Não tem uma sequer moto emplacada da Zontz até o dia 8 de agosto. Vocês têm noção? Já tá dando quase 10 dias de agosto e não tem uma sequer moto da Zontz emplacada. Gente, tem inscrito meu mandando foto de uma loja da Raul Ju, um inscrito me mandou. Tem moto a pronta entrega da Zontz. Por que será, né, cara? Por que será que... Será que é o consumidor que tá fazendo cancelamento com a marca no Brasil? Ou é por que a própria JTZ que fez esse trabalho por nós? Olha só, cadê a Zontz? A Zontz foi enterrada no nosso mercado brasileiro até o dia 8, tá? Isso aqui pode mudar, tá, Rondeiro, tá, meu querido crítico. Mas isso aqui pode mudar até o final do mês. Mas lembrando que até o dia 8, isso aqui mostra o reflexo e o sentimento do consumidor em respeito à marca no Brasil, cara. Estamos quase chegando no dia 10, tem um emplacamento da Zontz no Brasil. Então, eu deixo a critério de vocês. O que vocês acham disso aqui nos comentários, tá? Eu mostrei pra vocês dados, argumentos, fatos, tá bom? E eu deixo a critério de vocês. Respondam quem fez realmente o cancelamento da marca no Brasil. Será que fomos nós os consumidores ou a própria JTZ? Fique à vontade aqui embaixo, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau! Tchau! Tchau!